A vacina contra a Covid-19 para a faixa etária de 83 e 84 anos começa hoje em Teresina. São cinco pontos de vacinação diferentes nas várias regiões da cidade. Nós vamos até a sede da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, que pela primeira vez vai receber a população para vacinação. Quem está por lá é o repórter Christian Souza e tem mais informações para a gente. Oi, Christian, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que assistem ao Notícia da Manhã. Coisa boa a gente entrar aqui cedinho para falar de notícia aí para os idosos, que com certeza vai ajudar muita gente. Olha, notícia boa, na verdade, né? A gente está aqui na Dufpe, que é um dos postos de vacinação para os idosos de 83 e 84 anos, que vai funcionar das nove da manhã até uma hora da tarde. Inclusive, já tem gente aqui esperando, muita gente ansiosa por essa vacinação, como a gente está vendo em todo o país, e os carros já começaram a chegar para serem vacinados aí no sistema Drive-Thru. Além da Dufpe, a gente vai ter aí também um ponto de vacinação na UESP, das nove às treze horas, que é a UESP do Campus Torquato Neto, lá no Pirajá. Nós teremos também na Uni Nova FAP, no bairro Uruguai, também das nove até uma hora da tarde. Nós teremos aqui na Dufpe e na Faculdade Santo Agostinho, será das nove da manhã até uma hora da tarde, a Santo Agostinho, que fica no bairro São Pedro, ali na Avenida Walter Alencar. E nós teremos o ponto do Teresina Shopping, das nove da manhã até às cinco horas da tarde. Esse é um ponto diferenciado, com horário diferenciado, das nove até às cinco da tarde. Então, como vocês estão vendo, muita gente já está chegando aqui na Dufpe, que fica na Avenida Universitária. A Fundação Municipal de Saúde informou que os postos de vacinação de 81 para os idosos de 81 e 82 anos vão ser informados à população. E a previsão é que essa vacinação para os idosos de 81 e 82 ocorra neste sábado, dia 6 de março. Então é isso, Nádia. Muita gente ansiosa, o pessoal já chegando por aqui, porque essa vacinação é de extrema importância para as nossas vidas. Nádia. Representa a esperança, não é, Christian? Representa a alívio, aquela coisa. A gente veste a roupa nova para ir para um grande evento. Muitos idosos que estão saindo de casa hoje depois de um ano de confinamento para receber essa primeira dose, esses idosos dessa faixa etária. É uma esperança de vida, uma esperança de não adoecimento. Por isso que tantos acordam tão cedo, muitos nem conseguem dormir, nem seus familiares, nessa expectativa da vacinação. E já começam a fazer a fila para a vacinação que começa às nove horas da manhã. E é mais curto também o período, até uma hora da tarde, para que também os idosos não fiquem esperando por muito tempo. Amanhã, 81 e 82 anos. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto, mostrando também a expectativa para a vacinação. São cinco pontos, como já disse o Christian, hoje aqui na cidade de Teresina. Obrigada, Christian Souza. Falando direto da ADULF, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, ali pertinho da Ponte da Primavera, entre a Ponte da Primavera e a Universidade Federal do Piauí.